Bem vindos a mais um Super Mario World Eu estava pensando aqui Se eu fazer isso e conseguir Já vai acabar a série né Então eu vou tentar Tentar na fase especial Nas falas especiais Tardaruguinha Isso Vamos abrir a especial hold né Ih, ta engolindo, ta engolindo não Ai vamos voar Voar, voar Subi, subi Opa Acho que eu subi muito Não, não, não engole Isso Hum Eu ia conseguir É, tinha que perder o Yoshi, mas Eu não precisaria perder o Yoshi Ah, o saco Tudo bem Seguindo a tela Que eu queria O mundo especial Vamos tentar fazer ele um pouquinho né Vamos ver Vamos ver É o do meio Agora Agora eu tenho que conseguir subir Ih, não, 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 não Vamos lá, mais um pouco mais alto Oh Oh caramba Ai, consegui Não, não, não Tome Caramba, não posso cair agora Vai ser a primeira Primeira pro time up Que eu vou perder Só falta Caramba Tá muito ruim Não sei se pra vocês parece que tá travando Mas aqui trava Agora eu tô gravando Então eu não sei se tô indo certo Ah, não acredito Tá bem isso Acho que aqui eu tenho que vir com o Yoshi azul Não sei, só acho Oh saco É, tá acabando o tempo já Já era Só tem um minuto e meio agora E aí Ah, agora o que eu faço? Agora o que eu faço? Deixa o tempo acabar? E volto com o Yoshi azul? É, acho que é isso que eu tenho que fazer Então vamos fazer assim Vamos esperar o tempo acabar Aí eu volto nessa tela com o Yoshi azul Aí eu volto nessa tela com o Yoshi azul Esperar um pouquinho aqui, né? Pronto, voltamos aqui Tem uma tartaruga ali Tem uma tartaruga ali que eu quero ver Vem 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 comigo Tem um negócio ali Quero ver o que tem Ah, uma vida Ah, uma vida Não perdi uma Tem tão precioso Caramba, peguei o Yoshi no ar É, burrice Ah, perdi o Yoshi Ah, perdi o Yoshi Vou pegar ali de novo Vem Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Crap Ah Engole logo para a gente poder ir. Não sei se tem alguma coisa para cá. Nada. Pronto, de volta aqui. Agora espero que essa seja a última vez que eu tenho que enfrentar eles. Não acredito. Então é isso pessoal. Próximo vou continuar tentando passar todas essas telas aí. Até lá.